A operação interior mais seguro teve início logo cedo. Seis viaturas, um helicóptero e 30 policiais militares foram envolvidos com a missão de cumprir seis mandados de prisão. Este homem foi preso ainda em casa. Com ele, um revólver calibre .38 e bastante munição. Exitosa a operação de hoje? Proveitosa. É muito importante sempre estar presente aqui em União dos Pomários, com a presença do coronel Cláudio Comandante, do nosso amigo Major Aguinaldo. Muito importante, muito importante mesmo. O fato de você estar incomodando a criminalidade, isso já é um ponto positivo para a segurança pública. O que vem a mais, isso daí é fruto do trabalho. E agradecer também a presença do doutor Carlos Zez, o DPJ da região, o doutor Walter, que está aqui presente, delegado regional. O doutor Sidney, delegado de Murici, onde também cumprimos os mandatos de Murici, mandatos de Unão dos Pomários, mandatos de São José da Lagem e mandatos de Bateguara. Inclusive a tropa ainda está no terreno cumprindo esses mandatos. O senhor conseguiu se notabilizar na corporação em função exatamente dessas incursões. O senhor retorna à União dos Pomários com o sentimento de manter a paz com a ajuda dos seus companheiros aqui no batalhão? Os números hoje de Unão dos Pomários das França-Sópolis são positivos. O trabalho desenvolvido pelo coronel Cláudio e o major Aguinaldo tem sido muito positivo. Inclusive os números que superaram o nosso comando. E a gente fica feliz por isso. Claro que tem situações pontuais que é preciso trabalhar, eles estão trabalhando por isso, nessa operação. E é preciso que a população continue acreditando e denunciando o 8-1. Ligando, colaborando com o seu comando, denunciando, procurando também o delegado regional, Dr. Walter, informando para que as fundas de segurança possam ajudar a população. Hoje, para você ter ideia, Ivan, foram 95 mandatos de busca e apreensão em todo o Estado. Nós estamos com essa operação no interior mais seguro, o 1-8-1. E eu quero agradecer a população que tem ligado, a população que tem denunciado. Isso é de fundamental e importante. Ligue 1-8-1. Então esses mandatos estão sendo cumpridos em Delmiro Gouveia, em Piranhas, em Mata Grande, Santana do Ipanema, Paulo Afonso, Batalha, Majóis de Doro, Arapiraca, São Miguel dos Campos, Penedo, Atalaia e toda essa região que eu já falei aqui. Murici, União, São José da Laje e Bataeguara. Na semana passada, cumprimos toda a região norte com um êxito muito positivo. E eu peço a você que continue ligando o 1-8-1 e denunciando. Ajude. O coronel Cláudio e o major Aguinaldo estão fazendo um grande trabalho e é preciso que a população continue apostando, a população continue acreditando nas forças de segurança. Em União do São Marcos, quais os mais ricos que o senhor fez varrições? A preocupação nossa maior hoje é o Newton. Tem alguns elementos dizendo que quer ocupar o Newton, algumas denúncias, até do próprio prefeito aqui, mas isso daí tem algumas falácias, tem algumas coisas que não correspondem à verdade. Precisa que a população ali denuncie mais, possa informar aqui as forças de segurança. E a gente foi muito no Newton em busca disso aí. Inclusive, uma arma de fogo foi apreendida e a população tem a certeza que nós vamos desistir. E o vagabundo que estiver aqui querendo dar ordem vai ser tratado com muita dureza pelas forças de segurança aqui da cidade de Nantes Palmares. O senhor adotou alguns imóveis desocupados? Vários, vários imóveis, né? É até estar recebendo, como eu falava aqui em off contigo, desde a época que eu fui comandante aqui, já se passaram vários anos, a gente cobrava aqui um recadastramento da prefeitura, né? Não só de Nantes Palmares, como de Murici, Branquinha, São José da Laje e Bateguara, que tem esses conjuntos da enchente. Que se possa fazer um recadastramento? Muitas casas abandonadas aí, pessoas precisando de casa. A gente chega na casa e está lá a casa abandonada, a casa servindo como ponto de tráfico de droga, ponto de material de caça. Então isso não pode acontecer. Só vai acabar com o recadastramento da prefeitura. E se a prefeitura necessitar essas prefeituras daqui que eu falei, inclusive a de Mundau, que eu vou falar de Mundau também, com o conjunto de Jussara, precisar das folhas de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil está aqui para ajudar nesse recadastramento. Pela entrevista, muito obrigado. Um abraço, o código se serve com a gente.